A CIDADE NO BRASIL Seja bem-vindo, torcedor da Sprint Race Brasil, ao Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, na região da Grande Porto Alegre. É de onde nós vamos acompanhando, a partir de agora, as emoções da temporada de 2015, da categoria que chegou e chegou para ficar no automobilismo brasileiro, a Sprint Race Brasil, abrindo a quarta temporada de sua história, numa etapa que traz muita novidade. Temos vários pilotos estreantes, temos até dupla feminina no grid de largada, vamos conferir. Espero, mesmo largando atrás, quero chegar na frente para fazer bonito e, óbvio, sempre ganhar uma corrida e estar no pódio é sempre muito bom. Correndo em casa? Isso, praticamente, né? Sempre andei muito aqui na pista, treinei, tive várias corridas ano passado e no outro, então é praticamente correndo em casa. Rosita, sua experiência passando para ela, você larga muito bem, né? É, tive felicidade de estar entre os seis primeiros e a Bruninha também andou muito rápido no treino, tivemos um probleminha na hora da classificação dela, mas estou muito contente, lisonjada demais por poder estar correndo com a Bruninha, fazer história, mais uma vez, fazendo história, porque até então não existiu nenhuma dupla feminina no automobilismo brasileiro, tirando o Rally. E é isso aí, vamos para cima dos guris, vamos tentar incomodar, porque facilitar a nossa vida eles não vão, né? Mas nós também não vamos facilitar a deles. Estou estreando na Sprint Race esse ano, meu primeiro ano no carro de turismo. E aí, sua experiência anterior? Eu andava aqui no Sul, em 2014 andei de Fórmula Júnior e fui vice-campeão. Sua expectativa acabou que ia largar? Eu espero fazer uma boa largada e completar, pelo menos fazer um pódio, né? Estou estreando, sim, eu vim do kart, uma categoria para você começar, onde você começa tudo. Vim dez anos já de kart, eu sou novo ainda, mas comecei desde os sete anos e agora vou estrear nos autódromos. Bom, a melhor de todas, eu vou tentar terminar essa corrida, ganhar quilometragem, experiência para depois conseguir brigar com o pessoal aqui. Larga em que posição? Eu larguei em nono na primeira e quinto na segunda. É, foi uma estreia bem difícil. Eu andei cinco voltas no primeiro treino, foi me adaptar um pouquinho com o carro. No segundo treino, saí, tive dificuldade com o carro. É um carro bem rápido, então eu estava acostumado a andar com gol e andar com pneu slick, assim, é bem diferente. Estreante, eu andei apenas ano passado em Londrina, uma etapa. Graças a Deus lá deu tudo certo, eu ganhei. E aqui, desde os primeiros treinos, andei sempre entre os três primeiros, eu e meu parceiro de carro. E a expectativa é boa. Claro que o grid inteiro é muito forte, é muito competitivo, tem pilotos muito experientes. E como eu estou estreando, então eu estou um pouco pensativo no que fazer na corrida, na estratégia que usar, para pontuar, para ir para Curitiba com uma pontuação boa para o campeonato. Você conhecendo alguns dos novos nomes da Sprint Race Brasil, Bruna Tomazelli, Cristina Rosito, Lucas Vilela, o Pietro Rimbano, o Osmandidinho, o Felipe Lobo, o Billy Zonta, e os pilotos já vão partindo a pista, já vão em volta de apresentação para a primeira corrida da temporada de 2015, que tem na pole position, o piloto da casa, Gustavo Martins, ele tem ao lado dele na primeira fila do grid, o Billy Zonta, o Lucas Vilela e o Luiz Santos formando a segunda fila do grid, depois, o Lucas Milani, o Flávio Lisboa, o Cal Machado, que é o bule da categoria GP, Pietro Rimbano, Osmandidi, Felipe Rabelo, Gustavo Quirila, Fábio Precaio, o Vinícius Bardiota, Bruna Tomazelli e Marcelo Rodrigues, aí está o Marcelo para você, carro número 39. Já pronto para a largada, o safety car vai tirar o time de campo, quando ele sair vai estar valendo. A primeira corrida da temporada 2015 da Sprint Race Brasil, carro número 14 para o Gustavo Martins, carro número 27 para o Billy Zonta, jamais saindo da fila do Luiz Santos. Você vai de carona com o Luiz Santos, carro número 4, ele que é parceiro do Lucas Gorda. E aí está a largada, já vai abrindo vantagem do Billy Zonta, que assume a primeira posição, o pole Gustavo Martins caindo para terceiro, você vê ali Cal Machado recebendo todo o assédio, do Lucas Vilela, veja ali o carro número 10, do Lucas Vilela. Vai à frente do Luiz Santos, ele é o segundo colocado na prova, na liderança, Billy Zonta do carro número 27. Olha só como vai tentando, o Luiz Santos para cima do carro número 10 do Lucas Vilela. Gustavo Martins acompanhando de muito perto por ali. Luca Milani também na disputa, tem a quinta posição com o carro número 77, Luca Milani, que vem nesta temporada de 2015 para a categoria pró. Aí você tomando carona com o Gustavo Quirila. Gustavo Quirila, piloto do carro número 94, ele é piloto de Curitiba. Como também é curitibano, Billy Zonta, que vai na liderança da prova. Você tem Osman Didi, carro número 55, e uma carona para você agora com outro estreante, o Felipe Rabelo, do carro número 36. Piloto mineiro na cidade de Uberlândia. Veja aí, primeira volta que já vai sendo completada, Billy Zonta trazendo junto dele o Lucas Vilela, vem na terceira posição o Luiz Santos, vem em quarto o Gustavo Martins, vem em quinto o Luca Milani. Aí você viu com o carro número 8, o Fábio Brecailo. Olha o Gustavo Martins, vai mergulhar a um, recolheu, toma a fechada de porta do Luiz Santos. O Luca Milani assiste de camarote a essa disputa pela terceira posição e já problemas. Nesse início de prova, para o Flávio Lisboa, o atual campeão vai parando. Flavinho Lisboa com o carro número 79, ele que forma a dupla nesta etapa com o Caíto Viana. Veja ali o Luca Milani para cima do piloto da casa. Milani 77, Martins número 14, Luca Milani para tomar a posição. Do Gustavo Martins, você vai de novo a bordo do carro do Gustavo Quirila. Uma das revelações da Sprint Race Brasil. Carro número 94 ali à frente dele, veja só. A traseira do carro do Fábio Brecailo. De volta ao grid, o Fabinho Brecailo. Flavinho Lisboa que você viu parando. Há poucos instantes foi o campeão de 2014. Não teve um abandono na temporada toda. E agora logo de cara, já desistindo da prova. A história vai começando diferente para ele. Opa, e aí vai rodando a Bruna Tomazelli. Vai rodando a Bruna Tomazelli, ela fica com o eixo da tração ali fora da pista. Situação complicada da Bruna Tomazelli, parceira da Cristina Rosito. Veja só, ela tenta voltar para a pista. Naquela lama ali, naquele lodo, à beira do asfalto, fica difícil a situação para ela. Pode até ser fim de prova para a Bruna. Luiz Santos que vem para recuperar a terceira posição. Carro número 4. Foi por dentro e faz a ultrapassagem sobre o Gustavo Matins. Luca Milani vem na quinta posição. Aí mais uma vez você de carona com o Felipe Rabelo. Colocando por fora para tentar a ultrapassagem sobre o Fábio Brecailo. Número 27, Billy Zonta. Número 10, Lucas Villela. Você vai conhecendo os pilotos da Sprint Race 2015. E o Gustavo Quirila vai para fora da pista. Olha só como ele praticamente apraçou o barranco. Ainda ali em posição de risco o carro da Bruna Tomazelli. Ninguém para tirar o carro dela dali até agora. Olha só, vai passando o Luiz Santos. Vai passando o Gustavo Matins, o Luca Milani, o Pietro Rimbano. Quirila vai tratando de voltar a pista. Conseguiu voltar o Quirila com o pneu todo sujo. Ele foi dar um passeio na terra. Mas consegue retomar sua participação na prova. Enquanto o Pietro Rimbano, ali está o carro verde, número 17. Já vai abrindo temporada de caça ao Luca Milani. Eles vêm pela reta. Luiz Santos, que é o terceiro. Gustavo Matins, que é o quarto. O Pietro Rimbano tem. Brigando pela quinta posição. Veja aí, esse é o carro número 10 do Lucas Villela. Carro número 4, Luiz Santos. Carro número 14, Gustavo Matins. Depois o 77, do Luca Milani. O 17, do Pietro Rimbano. E na sequência o 44, do Carl Machado. Que é o líder da categoria GP. Billy Zonta, o líder da prova. Dando carona para você. Olha só, toda vantagem que já tem o Billy Zonta. Ele é sobrinho do Ricardo Zonta. Ex-piloto de Fórmula 1, atual piloto da Stock Car. E além de tio, é incentivador também da carreira do Billy. Mais uma vez, Pietro Rimbano, atual campeão da seletiva Petrobras de kart. Carro número 17, fazendo a temporada de estreia dele no automobilismo. E a Bruna Tomazelli tentando voltar para a pista. Está difícil. Por conta própria, sai daí não, Bruna. Resgate vai ter de agir rápido ali. Olha só, todo mundo passando pertinho dela. Vai passando também o carro número 55, do Didi Osman. E olha aí o Luiz Santos, lado a lado, com o Gustavo Matins. Tenta por fora, Gustavo. Na curva 8, de Itarumã. Movimentação do Safety Car. Vamos ter a intervenção do Safety Car. Para o resgate do carro da Bruna Tomazelli. Pietro Rimbano vem colocando por dentro. Para tomar a posição do Matins, mas vai ter de recolher. Safety Car na pista, bandeira amarela na pista toda. A liderança é de Billy Zonta, carro número 27. Aí você tem o Osman Didi, irmão do Galí de Osman, que também é piloto da Stock Car. Agora sim, o resgate do carro da Bruna sendo feito, veja só. Na imagem da câmera do carro dela, como veio rodando a Bruna, passou tirando tinta do carro dela. O Marcelo Rodrigues. E agora na on-board para você, a rodada que teve o Gustavo Quirila. Foi lá para a beira do barranco, o Gustavo Quirila. Ele acabou jogando muito freio para a traseira do carro. Perdeu a traseira e foi para fora da pista. Safety Car já tirou o time de campo. Vamos para o reinício da disputa. É a primeira prova da temporada de 2015 da Sprint Race Brasil. Billy Zonta, Lucas Vilela, Luiz Santos, Gustavo Martins, Luca Milani, Pietro Rimbano. Depois, o Carl Machado, o Osman Didi. Aí você tem o carro número 39 do Marcelo Rodrigues. São pilotos da categoria GP. O Carl Machado, o Osman Didi, o Felipe Rabelo, também o Fábio Precailo, o Vinícius Margiota, a Bruna Tomazelli e o Marcelo Rodrigues. Olha aí por fora, Luiz Santos. Até saiu da tomada para tentar a ultrapassagem sobre o Gustavo Martins. Ali o Osman Didi, que freou forte. Vai voltando a pista à frente do Felipe Rabelo. Mineiro Felipe Rabelo, da cidade de Uberlândia. Ele vai ter como parceiro nesta etapa o Matheus Marini, de Curitiba. Matheus Marini, 17 anos, daqui a pouquinho na pista, na segunda bateria. Veja aí o Lúcia Milani por dentro. Trazendo junto dele Pietro Rimbano. Fica para trás o Luiz Santos. Carl Machado, que é o líder da categoria GP, vai acompanhando também a Manon. Os três primeiros colocados absolutamente juntos na pista. Billy Zonta, Lucas Vilela e Gustavo Martins. Olha o Lucas Vilela, como vem por dentro na prenação para a curva 1. Lucas Vilela está subindo a primeira posição. Billy Zonta é o segundo. Ele procura no espelho retrovisor. Vê a aproximação do Gustavo Martins, que conhece muitíssimo bem os segredos da pista de Tarumã. Tenta por dentro. Vai subindo para 3. Olha o Gustavo Martins como acompanha a tentativa de recuperação do Billy Zonta. É de novo o líder do Billy Zonta. E o Martins, será que vem para cima? Vai colocando de lado. Acaba recolhendo um pouquinho. O Lucas Vilela mantém a posição à frente do Gustavo Martins. O Gustavo Quirila, de novo, dando carona para você. Ali à frente do carro dele, o carro laranja, número 8, do Fábio Precailo. Daqui a pouco você vai acompanhar a segunda bateria da etapa de Tarumã. Billy Zonta já vai fazendo menção de abrir vantagem da liderança da prova. Isso é o Luca Milani. Ano passado foi um dos destaques da categoria GP. Nesse ano vem na categoria Pro o Luca Milani. É um dos favoritos ao título, por que não? Enquanto você vê carro machado, número 44, botando pressão para cima. Do Luiz Santos. Piloto do carro número 4. Mais uma vez, eles vêm acelerando pela reta do autódromo de Tarumã. Uma reta onde esses motores de 260 cavalos vão se aproximando dos 200 km por hora. É uma reta curta, essa do autódromo de Tarumã. Olha aí, Luiz Santos, calma chá, do Osmã Didi. Depois o Felipe Rabelo com o carro prata, número 36. Aí Gustavo Quirila, Fábio Precailo. Logo mais atrás, Osmã Didi. O Billy Zonta já vai abrindo vantagem de novo. Gustavo Martins é todo pressão para cima do Lucas Vilela. Boa briga valendo a segunda posição. Aí você tem o líder da GP, calma chá, do número 44. Depois o Rabelo, Osmã Didi, Gustavo Quirila está com o carro número 94. Falei agora há pouco até que o Gustavo Quirila tinha jogado muito freio para a traseira do carro. É um dos recursos que os pilotos da Sprint Race têm. O de distribuir a carga de freio entre a traseira e a dianteira. O piloto faz isso de dentro do carro. Os outros recursos que eles têm à disposição são a regulagem da inclinação do aerofólio, regulagem de asa, e também a escolha da libragem dos pneus. Olha aí o Gustavo Martins, abrindo de novo a temporada de caça. Ao segundo lugar do Lucas Vilela. Luiz Santos. O carro número 4 não tem sossego não. O carro machado vem com tudo para cima dele. O Gustavo Martins assume a segunda posição. Depois de estabelecer a volta mais rápida da corrida, virou em 1 minuto 12 segundos e 6 décimos. 150 km por hora de média. A melhor volta da corrida feita pelo Gustavo Martins. Aí você vai vendo o Gustavo Quirila. Como tem problemas, para conter a pressão do Osmã Didi, e já vai ali à frente dele o Osmã Didi, Lucas Vilela. Tentando por fora. Para cima do Gustavo Martins. Se abrir muito, o Luca Milani vai aproveitar. Assim não aproveita, Luca Milani. Assim não aproveita. Perdeu o ponto real de frenagem. O Luca Milani foi lá fora, deu um pouquinho de refresco até para o Lucas Vilela. Mais uma vez você vai tomando carona com o Gustavo Quirila. Ali à frente dele você viu o carro preto do Osmã Didi. Esse carro nas próximas corridas vai ter também a pilotagem do Caê Coelho. A agenda profissional impedindo o Caê Coelho de estar na pista em Tarumã, mas na próxima etapa em Curitiba, já de volta ao gringo da Sprint Race, Caê Coelho, piloto da cidade de São Paulo. Aí você tem mais uma vez o Luiz Santos, trazendo junto dele o Cal Machado. O Felipe Rabelo vem para cima do Cal Machado. É briga que vale a vitória na categoria GT. O Luiz Santos do carro número 4, que é da categoria Pro, vai acompanhando tudo isso pelo espelho retrovisor. O Osmã Didi também partindo para cima do Cal Machado. Osmã Didi, carro número 55, também é piloto da categoria GT. Vai fazendo outra passagem sobre o Felipe Rabelo. É segundo colocado, Osmã Didi. Veja aí o Rabelo como já vem de novo atrás do Osmã Didi. À frente do Osmã agora tem o Cal Machado, que é o líder da GP. Cal Machado é o primeiro, Osmã Didi é o segundo. Felipe Rabelo é o terceiro colocado. Em quarto vai aparecendo o Fábio Brecailo. Em quinto, o Vinícius Margiota. Em sexto, o Marcelo Rodrigues. Viu ali como o Cal Machado teve o toque lateral com o Luiz Santos? Perde um pouquinho de velocidade. Com isso, o Osmã Didi assume a liderança da categoria GT. E o Felipe Rabelo, olha só, tentando a segunda posição lado a lado com o Cal Machado, que é o atual vice-campeão da GT. O Osmã tentando fazer a ultrapassagem também sobre o Luiz Santos. Acompanha Gustavo Quirila. Os Santos e o Quirila são pilotos da categoria Pro. Osmã Didi da GP muito próximo da vitória na estreia. São os instantes finais da prova. Aí você já tem a reta de chegada do autódromo de Tarumã. E a festa da vitória de Vila e Vonda. A primeira dele na Sprint Race Brasil. Passa em segundo lugar o Gustavo Martins. Volta Martins, Vilela, Vilani, Rimbano. Cinco primeiros colocados. Osmã Didi ficando com a vitória na categoria GP. Depois dele, Gustavo Quirila, Luiz Santos, o Cal Machado, segundo da GP. E o Felipe Rabelo, terceiro da GP. Aí você tem o pódio da categoria Pro. Milizonta o vencedor, Gustavo Martins e Lucas Vilela. Milizando já com vitória na temporada. Pois é, eu consegui a vitória. Primeira vez em Tarumã, então foi muito bom pra mim. Só tenho a agradecer a Deus, a SR, a Sprint, a equipe toda do Thiago. Ao Marcelo, ao Felipe Lobo, que me ajudaram no final de semana inteiro. Pra mim, estar entre os três nos treinos e classificar em segundo foi o principal. Lucas, treinando já com o pódio. Deu tudo certo, foi muito bom. Na largada eu acabei pulando pra segundo. Daí teve o sexto, depois do sexto meu carro começou a perder um pouco de rendimento. Até soltou o capô. A gente tinha um carro pra ganhar. Mas na terceira, na estreia, tá muito bom. E aí pra você o pódio da categoria GP. A vitória do Osmã Didi, o Cal Machado em segundo, o Felipe Rabelo em terceiro. Aí Osmã, estreando com vitória? Pô, maravilha. Eu vim pra cá com a vontade de acompanhar o bolo, né? Não tomar muito. Uma expectativa baixa. E aí cheguei aqui, consegui andar com o pessoal, consegui ficar primeiro na minha categoria. Sexto, na geral, que era o que eu mais me importava. E, porra, tô feliz da vida. E vamos já pra segunda bateria, que tem agora a pole position de Cal Machado. O piloto da categoria GP ao lado dele na primeira fila do grid. O Felipe Lobo, parceiro de Bilizonto, que venceu a primeira prova. O Pietro Rimbano e o Luca Milani formando a segunda fila. O Osmã Didi e a Cristina Rosito, parceira da Bruna Tomazelli. Fechando as seis primeiras posições do grid. Depois o Fábio Brecailo, o Caíto Viano, o Lucas Gork, o Matheus Marini, Vinícius Margiota, Eduardo Serrato, Juninho Berlanda. O Juninho, que é parceiro do Lucas Vilela. E também o Gustavo Quirila. Fechando o grid de largada. E mais o Gustavo Martins, que vem lá no fim da fila. Já vai rolando bandeira verde. É a segunda prova da etapa de Tarumano. Abrindo a temporada 2015 da Sprint Race Brasil. Já tem liderança de Felipe Lobo. O carro número 27 já aparecendo de novo na primeira posição. É Felipe Lobo. Quem lidera a prova nesses primeiros momentos? Você vai tomando uma carona com a Cristina Rosito, do carro número 1. À frente dela, o Osmã Didi, que venceu a primeira prova. Na categoria GP, o Osmã Didi, que tem dois anos de experiência no rali. Agora encarando também o automobilismo de asfalto. Felipe Lobo é o primeiro. Cal Machado é o segundo. Pietro Rimbano é o terceiro. Luca Milani é o quarto colocado. Aí você vê o Gustavo Quirila. Carro número 94 por fora. Para tomar a posição do Caíto Viana. Gustavo Martins, em corrida de recuperação, vai atacando o pelotão intermediário também. E vai você. Vai você de carona com o Gustavo Quirila. Ele que vem integrando o pelotão intermediário nessa primeira volta de corrida. Aí você tem o carro número 8, que é do Fábio Brecailo. Carro laranja. Fábio Brecailo vinha defendendo posição também. Aí o carro número 4, pilotado agora pelo Lucas Gore. Foi o carro do Luiz Santos na primeira bateria. Primeiros momentos de corrida já aponta na reta o Felipe Lobo. Olha o Pietro Rimbano para cima do Cal Machado. Pietro Rimbano, o atual campeão da seletiva Petrobras de kart, já vem para ser segundo colocado. Será que fecha a ultrapassagem? Já é dele o segundo lugar. Veio na mesma balada o Luca Milani para assumir a terceira posição. Cal Machado cai para quarto. É o líder entre os pilotos da categoria GP. E mais uma vez você vai de carona com o Caíto Viana, piloto da cidade de Campinas. Caíto Viana agora parceiro do campeão de 2014, Flavinho Lisboa. Carro número 27 para o Felipe Lobo. 17 para o Pietro Rimbano, que já se assanha. Opa, aí é problema. Bloqueou a dianteira, Osmã Didi vai parar na proteção de pneus. Lembra na primeira bateria? Quando o Kirila bloqueou a traseira? Olha só mais uma vez na imagem recuperada para você. Como vem bloqueando as rodas dianteiras. O carro número 55 do Osmã Didi carregou muito freio na dianteira. Naquele mecanismo que os pilotos têm para distribuir a carga de freio entre a traseira e a dianteira do carro. Bloqueou demais. Acabou indo parar na proteção de pneus. Resgate já feito. Bandeira verde a prova que recomeça. Com o Lucas Gó recebendo pressão. E que pressão do Caíto Viana. Cal Machado também tendo seu quarto lugar ameaçado. Aí você vê o carro número 79, Caíto Viana. E mais uma vez você vai experimentando a sensação da sprint race de carona com Cristina Rosito. Que no duelo gaúcho acabou de perder posição para o Gustavo Martins. Lembra que ele veio lá de trás? Já é o sexto colocado o Gustavo Martins. E já vai se assanhando para cima do Gustavo Kirila. É o Kirila quem vem ali à frente dele? Está aí, Kirila, número 94. Cal Machado já ficou para trás também. Que corrida faz o gaúcho Gustavo Martins. Conhece como poucos os segredos da pista de Tarumã. Essa daí também conhece, conhece muito. Cristina Rosito. Partindo ela agora para cima do carro Machado. Ali à frente você vê a traseira branca do carro do carro Machado. E toda essa movimentação da etapa de Tarumã. Você vai acompanhar no sprintrace.com.br. Fotos, vídeos, notícias, bastidores, curiosidades. Absolutamente tudo sobre o ambiente. Dentro e fora da pista da Sprint Race Brasil. Que vai abrindo sua quarta temporada. Envia a mão no autódromo de Tarumã. Olha ali o Gustavo Martins. Já vem pronto para fazer mais uma vítima. Já vem emparelhando com o Gustavo Kirila. Na reta dos boxes. Pietro Rimbano enquanto isso assumindo a primeira posição. Que estreia vai fazendo o Pietro Rimbano. Aí Cristina Rosito fazendo outra passagem também. Sobre o carro Machado. Gustavo Kirila dá carona para você mais uma vez. Olha só como o piloto fica no meio do carro. Uma posição diferente para você que está acostumado. Com o seu carro de rua. O piloto ocupa exatamente a posição central do carro. Isso na distribuição de peso. Faz uma diferença. Cristina Rosito sexta colocada. Cal Machado é o sétimo. Caíto Viana vem em oitavo. Esse é o carro número 10. De Juninho Berlanda. Vanderlei Berlanda Jr. Piloto da cidade de Florianópolis. Parceiro do Lucas Vilela. O Lucas piloto de Sorocaba. Que vem aí com a experiência da Fórmula RS Gaúcha. Agora fazendo a estreia dele em categorias de turismo. E o Pietro Rimbano, 17 anos. Vai curtindo pela primeira vez. O sabor da liderança no automobilismo. Piloto do carro número 17 da cidade de São Paulo. Que traz para a Sprint Race Brasil um currículo bastante vitorioso no kart. Foi tricampeão paulista. Foi vice-campeão brasileiro. Foi campeão do GP Brasil. Foi vice-campeão sul-americano. E agora vem para tentar ser também o campeão da Sprint Race Brasil. Aí o Cal Machado, carro número 44. Já recebendo todo o assédio do Caíto Viana. Felipe Lobo tenta recuperar a liderança da prova. Mas ele procura no espelho retrovisor e vem inteirinho o carro do Luca Milani. O Luca Milani que foi um dos destaques da categoria GP na temporada de 2014. Agora integrando a categoria Pro. E o Gustavo Martins já aparecendo nessa fotografia. E é o quarto colocado com o carro número 14. Veja aí passando o Gustavo Martins. Depois o Gustavo Quirila. A Cristina Rosito. Caíto Viana. O Lucas Gore. Olha a ultrapassagem do Juninho Berlanda. Sobre o Cal Machado. Enquanto a Cristina Rosito foi lá fora. Vai perdendo o rendimento a Cristina Rosito. Enquanto você acompanha o Cal Machado. Nós observamos que foi ficando. A Cristina Rosito. Aí você tem o Luca Milani. Partindo para cima de quem? Do Felipe Lobo. Porque já tem a segunda posição. Gustavo Martins já fez a ultrapassagem sobre o Felipe Lobo. A disputa pelo segundo lugar ficando agora entre o Felipe Lobo e o Luca Milani. Tá aí o carro da Cristina Rosito. Lembra na primeira bateria quando a parceira dela, a Bruna Tomazelli, rodou e acabou tentando tracionar sobre o Lodo ali. Sobre a lama. Não conseguiu. Aquilo castigou demais o diferencial do carro. Pode ter sido esse. O problema que levou a Cristina Rosito a abandonar a corrida depois de seis voltas. Aí você vê o Lucas Gore tomando posição do Caíto Viana. E você viu instantes atrás? Isso aí. O Gustavo Martins partindo em temporada de caça. Para cima do jovem Pietro Rimbano. Pietro, piloto de 17 anos. Que procura no espelho retrovisor e encontra ninguém menos que o primeiro campeão da história da Sprint Race. Aí o Lucas Gore, carro amarelo número 4. Fechando a porta legal para o Juninho Berlanda. Juninho não desiste não. Mantém proximidade. Vai tentando emparelhar. Pietro Rimbano. Gustavo Martins. Os dois primeiros colocados. A terceira posição já aparece o Luca Milani. Cai para quarto o Felipe Lobo. Teve a liderança na prova das primeiras voltas. Mas já vai caindo para a quarta posição. E o Martins não desiste. Ele gruda na traseira do carro número 17. No estreante Pietro Rimbano. Já vai tentando emparelhar. Na reta dos boxes. No complemento de mais uma volta. O Rimbano toma a direção ali da mureta para defender a posição. Pode ter sido tarde. Enquanto você vê o Juninho Berlanda já abrindo também o caminho do ataque. Olha aí. O Rimbano mantém a liderança. Ainda conseguiu defender a posição. Gustavo Martins dá uma aliviada. Traz junto dele o Luca Milani. Os três primeiros abrindo vantagem. É, Cristina. Foi câmbio. Não tem problema. Para a próxima vai estar tudo em dia. Carro número 1. Da Sprint Race. Mas eu ainda quero crer que teve alguma coisa. Pode ter sido embreagem também. Ô, Caíto Viana. Não é por aí não, Caíto Viana. Pode ter sido alguma coisa com a embreagem do carro da Cristina Rosito. Também. Foi um pouquinho castigada naquele lance da primeira bateria. Aí você vê o Caíto Viana. Depois da rodada e da batida na proteção de pneus. Foi batida leve, né? Segura aí, Caíto Viana. Tem gente passando. Era o Berlanda. Agora sim o Caíto voltando à pista. Os três primeiros vão absolutamente juntos pelo traçado de Tarumã. Gustavo Martins é o líder. Agora é ele quem recebe a pressão do Pietro Rimbano. Ali ao fundo você viu parado o carro da Cristina Rosito. Que vai voltando a pé para os boxes. O Luca Milani tenta acompanhar. Lembra que no ano passado, quando fez a estreia dele na categoria GP, o Luca Milani já saiu de Interlagos na primeira etapa com vitória. Quem sabe agora saia de Tarumã com vitória também na categoria pró. Gustavo Martins não só é líder da prova, como já vai assumindo também a volta mais rápida da corrida. Um minuto, treze segundos e dois décimos. E olhe a média horária dele. 149,4 km por hora. Isso média, hein? Lá ao fim da reta, uma reta curta, no autódromo de Tarumã, os motores de 260 cv da Sprint Race vão desenvolvendo qualquer coisa perto dos 200 km por hora. Gustavo Martins, piloto da casa, vai por enquanto fazendo a festa da torcida gaúcha. Aí você vê Fábio Brecailo, carro número 8. De volta à pista, o Fabinho Brecailo, agora assumindo o carro número 8. E o rimbano não desiste não, olha só como ele se mantém próximo do líder Gustavo Martins. A prova que vai se encaminhando para os instantes decisivos na pista de Tarumã. Gustavo Martins, o campeão de 2012, vem em busca de mais uma vitória. Aí você tem o Lucas Gort, levando a rebote o carro do Cal Machado. Na categoria GP, o Cal Machado tem a liderança da prova, ele vai buscando aí a sexta posição geral. Enquanto o Gustavo Martins já vai apontando na reta de chegada, para voltar a vencer Gustavo Martins, mais uma dele na sprint race, Pietro Rimbano é o segundo colocado. Depois Luca Milani, Gustavo Quirila, Felipe Lobo, Lucas Gorkal, Cal Machado vencendo na GP. Fábio Brecailo, Juninho Berlanda, Caíto Viana. Aí o pódio da categoria pró para você, Gustavo Martins, Pietro Rimbano, Luca Milani. Aí Gustavo, na última posição e vencendo. Mas é, de vez em quando a gente dá sorte, a corrida foi muito legal, muito emocionante, né? Largar lá de trás, lá eu vim passando um por um, é muito bacana, o carro estava muito bom também. Categoria competitiva, né? Não foi fácil. Então, está todo mundo de parabéns aí, o Thiago, toda a equipe aí, muito legal. Ah, foi uma boa estreia, né? Eu, na primeira corrida, não consegui o setup ideal do carro, acabei ficando em quinto. Mas, na segunda corrida, como eu estava largando um pouco mais para frente, consegui chegar em segundo. Estava em primeiro até as últimas três, cinco voltas para o final, mas como eu sou principiante nessa categoria aqui, eu não aguentava mais o peso do carro, não aguentava e vinha, escorregava, meus braços não consegui levantar depois do carro, fiquei um tempo no carro até recuperar tudo, mas pelo menos consegui o segundo lugar. E aí, você tem o pódio da categoria GP, vitória de Carl Machado, segunda posição para Fábio Brecailo, terceiro lugar, Vinícius Margiota. É, eu acho que é maravilhoso, né? Só o fato de estar podendo guiar, ajuda a garotada aí, a molecada está acelerando bem, eu acho que esse ano vai ser talvez o campeonato mais difícil da sprint, na história da sprint. Estou vendo um nível muito bom de pilotagem, em altíssimo nível, porque, olha, nós guiamos mais de 50% da prova antes do safety, todo mundo num ritmo muito forte. A temporada toda vai ter um ritmo muito forte, esse ritmo vai continuar no dia 19 de abril, em Pinhais, no Autódromo Internacional de Curitiba, com a segunda etapa da Sprint Race Brasil 2015. E até a próxima!